Lembram quando eu digo a vocês que os caras defendem a causa, mas não atuam por ela? Esse vídeo prova exatamente isso. Vamos dar um pulinho em São Paulo? Eu sou Fagundes, hoje são 31 de dezembro de 2021, o último dia do ano, né? 2021. Em meio ao crescimento de casos da Omicron, São Paulo aprova desfile de 696 blocos para o Carnaval de 2022. Eu queria entender, vocês entendem, gente. É por isso que eu fico com o Bolsonaro nessa questão da forçação daquele negócio que vai no braço, sabe? Querem forçar isso, até nas crianças. A pergunta que eu faço, eles estão fazendo alguma coisa realmente para evitar a disseminação do trem? Não. Como é que eu vejo... Vamos acabar daqui, é melhor. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu dislike. Na descrição, Chave Pix, Conta Bancária, seja um patrocinador do nosso canal. E se você gosta do nosso trabalho, fica até o final, a gente tem um pedido de ajuda para fazer para você. Lembrando que as nossas lives estão de volta às quintas-feiras, gente, às 19h, dia 6 agora. Primeira live do ano! Mesmo em meio ao crescimento do número de casos confirmados de Omicron, a Prefeitura de São Paulo, SP, aprovou nesta quinta-feira, 30, os desfiles de 696 blocos para o Carnaval de 2022. Nós temos países, gente, voltando a fechar tudo. Nós temos países voltando a atitudes emergenciais. Nós vamos esperar acontecer a mesma coisa que aconteceu em fevereiro de 2020 aqui no Brasil novamente? Será que a gente não aprendeu a lição? A autorização foi publicada no Diário Oficial do Município. Em nota, a Secretaria Municipal das Subprefeituras ainda celebrou o número por representar o marcador inete, de acordo com a pasta. É a maior quantidade, ó, é a maior quantidade de blocos registrados na história da cidade. Pense num recorde maravilhoso. Vamos botar muita gente na rua. Vocês estão entendendo, gente, que a narrativa foge à realidade? Estão preocupados com a disseminação do negócio, mas estão atuando para que o negócio se espalhe mais, mais, mais. E ainda batendo recorde, comemorando. Nós estamos em ano de... né? Nós estamos saindo de uma pandemia. Tudo indica que vem outra por aí. E os caras estão comemorando porque vão botar um monte de gente na rua para dançar, sambar. E aí, o resultado não vai ser outro, filho. A gestão municipal também afirma que 64 desfiles foram cancelados, sendo 23 deles por não retornarem o contato para o envio de todas as informações. Embora siga sustentando e avançando nos trâmites, a realização do evento permanece condicionada à situação epidemiológica do próximo município. O número de casos, mortes e internações por Covid-19 balizará as decisões. Aí, sabe o que eu me pergunto? Antes do carnaval de 2020, não tínhamos nenhum infectado. Como é que eu posso balizar o desfile, o vão para a rua, hoje, pela questão das internações e pelos óbitos? Gente, se tiver um, já está mais do que tinha em 2020. Porque antes do carnaval não tinha nada. O Brasil estava limpo. Não, mas Bolsonaro é... Não, porque Bolsonaro é exagerado. Isso não tem nada a ver. O Brasil não corre risco, não. Quantas pessoas perderam entes queridos por causa disso? Essa é mais uma etapa do planejamento da cidade para o evento, cuja realização depende das autorizações dos órgãos de saúde que avaliam o cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19. Afirmou a secretaria por meio de nota. A gestão do prefeito, Ricardo Nunes, MDB, porém, não determinou quais indicadores pretende usar. Para decidir se realiza ou cancela a folia na cidade. Enquanto isso, o dinheiro público é usado para montar os lugares, para financiar a... Gente, sabe o que eu estou começando a achar? Eu quero estar errado. Mas eles... Eu posso estar errado e eu quero estar errado e eu queria que eu tivesse errado. Mas eu estou desconfiado que os caras estão aproveitando o carnaval. Não porque eles queiram realizar, não. Isso pode acontecer, sabe como? Bom, vamos fazer o carnaval. Toma dinheiro aí, toma dinheiro, vai comprando as fantasias, vai comprando os carnaval. Ah, chegou no dia do carnaval. Rapaz, não vai dar para fazer não carnaval, porque a Omicron chegou por aqui. Já que vocês pegaram o dinheiro do povo, pode ficar para vocês, embolsa aí. Eu estou desconfiado disso. Estou desconfiado que a gente pode ver aí um cancelamento do carnaval, só que já comeram o nosso dinheiro. E daí, ó... Bom, no dia 23 de dezembro, a Prefeitura de São Paulo havia informado que 28 blocos cancelaram a participação no carnaval de La Rua de Capital em 2022. Parabéns a esses blocos. Agiram com... né? Entre os que já tinham solicitado o cancelamento estavam as cantoras Daniela Mercury, Pipoca da Rainha e Glória Groove, bloco das Gloriosas, a produtora de funk Godzilla, bloco do Godzilla, e o ator e cantor Tiago Abravanel, bloco do Abrava. Nesta quinta-feira, 30, também foram confirmados mais 52 casos de contaminação pela Omicron na capital paulista. O total, com base nos sequenciamentos feitos pela administração pública, agora chega a 69. Ó, não tinha nenhum no carnaval de fevereiro de 2020. Só São Paulo já tem 69. Tá aqui a matéria, gente. Tá aí, e aí? Estavam pensando, gente, no cidadão brasileiro? Eu pergunto pra você, tão preocupado com... Né? Querem exigir o tal do passaporte. Ora, Suplicy foi internado esses dias com três aplicações. E agora? Gente, é a vida de vocês. É a vida dos familiares de vocês. Vou repetir uma frase que eu tenho falado toda vez que eu toco nesse assunto. Carnaval pode ter qualquer ano. Pode não ter esse ano, pode ter o ano que vem. Se ele não acontecer agora, pode acontecer daqui a um, a dois, mas pode acontecer. Agora a pergunta que eu vou fazer pra você. Se você perdeu o seu... Quem perdeu o ente querido lá em 2020? Ou em 2021? Pode ter ele agora em 2022 de volta? O pai, a mãe, o filho, o amigo. Pode? Não. Pense bem antes de sair de casa, porque essa decisão pode valer ou a sua ou a vida de alguém da tua família. Ou alguém pode ficar com sequelas irreversíveis. É aqui que a gente observa, é aqui que a gente vê que não tem nenhuma preocupação com a sociedade brasileira. Bolsonaro, quando sai nas ruas, causa aglomerações. Aqui os caras estão comemorando, porque vai ter, bater um recorde de blocos nas ruas. Bolsonaro, quando sai na rua, causa... Ai, Bolsonaro causou aglomeração. Bolsonaro é malvado. Os caras estão aprovando, deliberadamente, aglomeração nas ruas. A Ômicron está vindo na Europa e está vindo com tudo. Senta um pouquinho aí e pesquisa. França, Itália, Reino Unido, Alemanha. Olha o que está acontecendo nesses países, gente. É o mesmo cenário de 2020. A mesma coisa estava acontecendo para aquelas bandas. E a gente está no meio... E ó... Ah, mas ele está diminuindo. Exatamente, querido. Se está diminuindo, vamos manter diminuindo? É que nem... Vamos lá, vamos lá. Você está com uma gripe. Você começa a tomar o remédio. Você pegou uma virose ferrada. Aí quando ela começa a passar, você para de tomar o remédio? Não. Você só para de tomar o remédio quando ela passa. Não é assim? Pense nisso agora. Na descrição do vídeo, gente. Tem chave Pix, tem conta bancária. Curte nosso canal. Gosta do nosso trabalho. Seja um apoiador e um colaborador. Nós estamos precisando comprar um novo equipamento. Aqui no canal a gente está convidando você aí do outro lado. Dá um pulinho aqui na descrição do vídeo. Seja um apoiador do nosso trabalho. Seja um parceiro aqui do canal. Colabore com qualquer valor. A gente vai pegar o valor arrecadado. Vai dar de entrada no equipamento. E o restante eu vou parcelar para que eu possa pagar. Gente, está muito caro. Infelizmente, você pode pesquisar. É um computador de básico. É um Dell Inspiron. A ideia é essa. Eu estava vendo agora esse dia da Lenovo. Uma linha da Lenovo. A Lenovo tem uns computadores mais. Tem até umas linhas boas. Eu estava vendo uma linha. Que é o iPad I. É iPad e não sei o que lá. Agora eu esqueci. Que é uma linha intermetavelmente. Também o Samsung Book. Buscando encontrar alguma coisa mais em conta. Mas infelizmente está caro, gente. Nessas configurações i3. HD, SSD. Pelo menos aí 8GB. 4GB de memória. 4GB é pouco. Mas a gente está se... Enfim. Custando 3.000. 3.000 e pouco. Algumas promoções de 2.900, 2.700. Mas é coisa rápida. Equipamento que custava 1.800 reais. 1.700. Fique em casa. Economia. Depois a gente lasca o povo. Está aí. Então ajude o canal. Para que a gente possa adquirir esse equipamento. Um abraço. Fique com Deus. A gente volta com mais informações. Fui, galera.